E aí, cumpadre, Dona Zete, como é que tá as coisas? Tá muito péssimo, muito ruim. Uai, o que que tá acontecendo aí? Porque esse governo covarde, corrupto, não tem, ó, acabou o óleo do trator traçado, tô nesse pequenininho, porque esse já tá acabando, mas meus amigos empurra, e tá aqui, parou a coeta de café, a safa de Nova Resente, que dá tanto emprego pro pessoal que tá vindo do Paraná, de vários lugares, não tem como trabalhar, tá tudo parado, não tem como trabalhar mais. E tô com a lenha dentro da carreta, pra levar pra acudir meus amigos, caminhoneiros, que essa noite vai ser uma noite fria, é pra eles acender fogueira, e se acabar o alimento deles, o nosso produtor, vamos levar alimento pra eles, que fome eles não vai passar, porque eles não é ladrão, eles não é corrupto, sem vergonha, bandido, igual esse Michel Tene, sem vergonha, ele merece é beber um litro desse de óleo diesel e gasolina, pra pagar o que ele tá fazendo com o nosso Brasil. Cê acha, o que que cê acha desse combustível nosso aí? Cê acha que tá certo o que tá cobrando aí, o que que cê acha? Tá muito errado, o óleo diesel tinha que tá a dois real, e a gasolina o máximo dois cinquenta, a pedragem, ninguém aguenta mais pagar pedragem, isso é um roubo muito grande no nosso Brasil. Com o jeito que nós vai colher café, o secador tá parando tudo, não tem como secar café, já não tem, a Nova Resende já tão avisando que não vai ter água, que não tem produto, na Copa, tá acabando, daqui a pouco nós vai levar água pra Nova Resende também. O preço tá gasolina o dia do trabalhador, o que que cê acha desse dia do trabalhador nosso aí? O nosso trabalhador também, se o governo fosse um governo bom, ele não tava sendo explorado, hoje o dia do trabalhador precisava ter mais, mas não tem como pagar, porque o governo não se envergonha, o café já acabou, o preço do café, café 400 reais, isso é uma pouca vergonha, o café tinha que estar no mínimo 900 reais. Valeu aí, manda um abraço pro nosso caminhoneiro, Um abraço pra todos os caminhoneiros do Brasil inteiro que estiver ouvindo, principalmente de Nova Resende, que é a nossa cidade. Pode estar tranquilo os caminhoneiros de Nova Resende, daqui a pouco tá chegando lenha pra vocês, vai chegar, se faltar alguma coisa, carne, nós vai matar a vaca no vinho e vamos levar carne pra fazer churrasco pra todos os caminhoneiros. E continua a greve, não para não, não abaixa pra esse vagabundo não. Valeu! Obrigado!